Então, tipo, por isso que eu preferi sentar contigo, conversar e olhar no teu olho e saber se é ou não. Ah, se eu falar pra você que nunca pensei em alguma coisa nesse sentido, eu vou estar mentindo. Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilinho, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um direct, deixar um like, deixar um comentarizinho. Enfim, vamos lá ter uma amizade sincera. Já criei várias amizades sinceras graças ao YouTube. Então você poderá ser mais uma amizade sincera, olha que maravilhoso. E hoje, galerinha, eu tô adorando essa história de fazer trollagem, né? Como vocês devem ter visto. E uma das últimas pessoas que eu trolei foi o Vini, Vini Dalpino. Vini Show, que está nesta coisa. O Matheus colocar, se ele não colocar, eu vou parecer uma retardada. Desculpa, bebê. Você devem. E eu e o Vini, a gente nem se conhecia. A gente se conheceu há uns dois meses. Logo que a gente se conheceu, a gente começou a fazer muito rolê juntos, se encontrar em vários lugares. E aí a gente acabou virando super brother. E aí a gente conversa, enfim. A gente foi fazer aquele Dinner in the Sky. Quem não viu, eu trolei ele com o celular. Foi maravilhoso. Foi muito legal. Tanto o almoço, quanto tudo. Eu decidi que eu ia, que eu vou trollá-lo novamente. Porque, né? Esse canal gosta de uma trollagem. E é assim, a gente combinou de gravar um vídeo juntos. Acredito que vai ser uma tag. Faz muito tempo que a gente tá tentando se encontrar pra gravar. Eis que hoje, vou pegar meu celular aqui. Eis que hoje, ele veio me chamar pra gravar. E eu super aceitei. Disse que tava livre de tarde. Aí ele até, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, vamos gravar quando? Aí eu pedi se ele queria gravar hoje. Tô de buenas. Mas queria conversar contigo. Aí ele até mandou... Você consegue vir aqui em casa pra gravar? Eu tô meio tipo corrida. Eu tô com o Henrique aqui e tal. Aí a gente tá gravando uns vídeos. Você acha que é suave pra você? Ele mandou pra eu ir lá na casa dele. Mas eu tô pedindo que... Pra ele vir pra cá. Porque eu preciso muito conversar. Então eu vou mandar um áudio pra ele. Porque eu vou explicar pra você. Então, amor. E na real, eu queria... Tu viesse aqui, se pudesse. Eu queria muito conversar contigo. Se olá, eu preferia que fosse o mais rápido possível. Por quê? Eu vou trollar o Vini com uma declaração. Já como eu falei, a gente mal se conhecia. A gente começou a se trombar, a enrolar. E virou muito brother. Então eu sei que é uma pessoa que nunca vai imaginar isso na vida. E ele vai ficar em choque. E aí eu vou dar todo aquele migué de tipo assim... Me apaixonei. Sou carente. Me apaixonei. Vejo teus vídeos todos os dias. Fiquei apaixonada. É isso. Tu é uma pessoa muito parceira. Tu é uma pessoa... Sei lá. O que eu vou falar? Eu sei que... Do nada me apaixonei. Não me apaixono por ninguém. Do nada me apaixonei. Mas beleza. Ele não precisa saber disso. Não é mesmo? Então, galera, já deixa o seu like. Comenta qual a próxima trollagem que eu posso fazer. Porque assim... Eu vou trollar muito o Vini ainda. Desculpa, Vini. Eu te amo. Se inscrevam nesse canal. Vou ver qual a resposta dele. Vamos aguardar pra ver se ele vem pra cá. Liguei sem querer. Pode ser. Deixa só terminar rapidão. Aconteceu alguma coisa. No caso, já existe uma tensão que vai ser maravilhosa. Porque eu nunca chamei ele. Ele nunca veio aqui em casa. Então, tipo, ele deve estar em choque. Por que que eu quero que ele venha pra cá? Tô nervosa. Eu nunca me declarei pra ninguém. Tipo assim, que não fosse recíproco. Galera, a portaria acabou de ligar. Dizendo que ele chegou. E, mano, eu tô muito nervosa. Sério mesmo. Eu não me imagino me declarando pra alguém assim. Que eu nunca tive absolutamente nada. Nada, nada. Eu vou criar na minha cabeça. Vou pensar lá no meu crush. Mentalizar o crush. E aí, vou me declarar. Ai, caramba. Oiê. Oxi. A Vinícius não conseguiu ouvir, mas eu vou representar ele. Sério? Ai, que idiota, mano. Chega um na porta e o outro me aparece no elevador. Eu falei que ele tava enviado. E aí? Tudo bem? Tudo. E aí? Tá bem? Você vai gravando? Tudo bem. Tudo bem? Tô fazendo um vlogzinho. Seja bem-vindo ao meu home sweet home. Então, olha aqui. Nunca convidou essa amizade aqui. Deve ter um celular e tal. Nunca falou assim. Não, 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 não. Tem doce? O que é isso? Eu sou muito receptiva, ó. Deixo docinhos pros amiguinhos. Você vai ser uma baita de uma vó. É em casa de abó que tem você, né? Mas vai mudar, né? Vai ser no jarrinho de vidro. É, é. E esse plástico aqui não dá, né? Esse plástico não dá. É, e é só sangue de valsa. E bala verde. Mano, ferrou muito. Porque o Henrique veio junto. O Henrique é o editor braço direito do Vini. Vocês já viram no outro vídeo. Só que ele veio junto. Tô pensando em pedir pra ele se eu posso conversar com o Vini só. E aí vai deixar o Vini ainda mais tenso. Porque, né? Tipo assim, tem que ser um assunto muito, muito, muito sério pra isso acontecer. Então acho que eu vou chegar de cantinho. E eu já deixei a outra câmera arrumada, pronta. Já tá lá na sala. Tá em cima, escondidinha. Então tá tudo certo. E aí eu acho que eles estão sentados no sofá. E eu vou pedir pro Henrique se ele pode sair. Vamos ver se vai dar certo. Né? Então essa trollagem vai... Ah, porque eu nunca vou me declarar pra outra... Pra pro Vini na frente de outra pessoa. Eu não tenho essa coragem. Não tenho. Por mais que esse canal mereça, eu não consigo. Já tô me quebrando pra conseguir fazer isso. Mas enfim, vamos lá. O que você tá fazendo, mano? Eu sou o Vini Show do infinito. Quê? Que que é isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se importa de conversar sós com o Vini? Rapidão. Não, pô. Vou sair aqui, gente. É rápido. Rápido mesmo. É só porque eu preciso. Tem uma cafeteria aqui embaixo bem boa. Eu vou lá. Tá. Tudo de bom? Ai. Ó, até perdi no jogo. Ai, que idiota, mano. Não dá. Pera, você é uma trouxa. O que que foi? Mano, na real... É... Eu não sei. Eu não sei nem como falar isso. Porque eu nunca fiz isso na minha vida. Mas... Sei lá, velho. Depois que a gente se conheceu, tipo, lá no navio. E a gente começou a sair. Na real, foi um monte de acaso, né? Que a gente se encontrou diversas vezes por acaso. Se marcasse, nunca ia se ver. Exato. Quando a gente tenta marcar, a gente não consegue. Mas... Sei lá. Eu não sei. Eu senti uma coisa muito diferente em ti com relação às outras pessoas daqui de São Paulo, sabe? Não, mas a gente conversou isso. É, exato. Tipo, é diferente com a energia, assim. Exato. E aí, sei lá. De umas três semanas pra cá, eu comecei a sentir uma coisa muito diferente. E aí eu queria te falar isso. Sei lá. Tipo... É um fato que eu... É um fato que eu tô, tipo, gostando de ti. E eu queria saber, tipo... Se isso é recíproco ou não. Porque, sei lá, eu tô muito perdida. É o mesmo tempo em que eu sinto que tem uma troca muito grande da gente. Eu tô... Sei lá. Não sei. Tô muito perdida, sério. E eu tô com muita vergonha. Eu também. Para! Para, cara. Para que eu tô... Ah, não sei. Meu, é que sério. Eu nunca fiz isso com ninguém. Mas, tipo, como eu sei que a gente tem, tipo... A gente é brotherzão. Eu queria... Eu queria conseguir expor isso, sabe? Tipo, de não guardar pra mim. Porque eu não sei até que ponto... É... Eu devo ou não demonstrar isso? Ou eu devo ou não... Sei lá. Criar alguma esperança, expectativa. Sei lá. Não, mas nem tem, tipo... A gente já trocou essa ideia, tipo... Da gente conseguir ser diferente um com o outro e tal. Porque também nesse meio e tal, de... Da gente se enxergar como pessoa, sabe? Tipo, de se dar bem e etc. Assim, no interesse e tal. Gosto pra carnava de você também. Meu recolhinho. Meu, é que é... Sério. É muito, tipo, um negócio que... Sei lá. É muita gente... Muita gente nesse meio. E, tipo... Tu é completamente diferente de todas as pessoas que eu conheci, entendeu? Eu também te acho. Sério, eu acho mesmo, eu acho mesmo. Eu acho mesmo, eu acho mesmo. E... Tô nervoso, peraí. Imagina eu, mano. Sério, eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca. De, tipo, parar na frente de uma pessoa e falar sobre o que eu tô... Porque eu realmente tô muito perdida. No sentido de não saber até que ponto isso é recíproco ou não, entendeu? Porque às vezes você joga umas coisas que parece que é. E às vezes você joga outro que é certo e que não é. Então, tipo, por isso que eu preferi sentar contigo, conversar e olhar no teu olho e saber se é ou não. Ah, se eu falar pra você que nunca pensei em alguma coisa nesse sentido, eu vou estar mentindo. Porque, tipo, a gente se dá bem, lógico. Tipo, a gente tem uma amizade que eu acho incrível ali, pra deixar bem registrado. E, tipo, lógico que quando você tem uma pessoa, assim, e ela é companheira, uma pessoa verdadeira, uma pessoa com quem se identifica. E até tem uma intimidade pra poder chegar e falar na cara, assim, o que tá sentindo. Lógico, você tem essa liberdade comigo, do mesmo jeito que eu acredito que eu tenho em você. Então, é lógico que passa pela minha cabeça, ainda vai, tipo, nesse mundo louco aí. Se eu falar pra você que eu nunca pensei em nada nesse sentido, eu vou estar sendo hipócrita comigo mesmo. Mas, tipo, eu já olhei pra você e já fiquei pensando na cena. Mas, sei lá, acho que, sei lá, na minha cabeça era mais exatamente isso que você falou. Às vezes parece que é, às vezes parece que não é. Justamente por a gente ser, tipo, bem íntimo e contar tudo um pro outro e estar sempre meio que junto e se dar bem. Às vezes parece que pode meio que confundir, mas... E se eu te falar que isso é uma trola? Que tu é meu brother e eu te amo, mas como amigão! Não dá! Não dá! Eu comecei a ficar com vergonha! Mano, para! Não para! Mano, para! Cadê a mão? O quê? A câmera? Não! A câmera tá lá, ó! Ficamos vindo atrás do quadro! Tá vendo? Mano... Eu comecei... Ô, eu juro! Eu comecei... Eu não tinha cara pra fazer isso! Foi onde meu coração? Eu não tinha cara pra fazer isso, velho! Você não tá ligado? Mano, cara, tio! Mano, é sério! Eu tô muito vermelha! Porque eu não consegui... Eu não tinha cara pra fazer isso contigo, velho! E eu então, mano? Ó, eu tive uma ideia! Olha a minha cara! Olha a minha cara! Olha a minha cara! Isso é bem rápido, irmão! Olha a minha cara, mano! Tive uma ideia! Vamos falar pro Henrique que a gente tá namorando! Será que ele tá no café ainda? Vou pegar... Ele saiu daqui meio tenso, tadinho! É lógico, mano! Posso falar? Quando você falou... Eu tava fazendo... Eu tava quase ganhando aquela bosta daquele jogo do ovinho do Instagram. Aí a dona falou, Henrique, queria conversar com o Vini, pá! Eu já, tipo, virei assim, o ovinho já até caiu! Opa! Nossa, chegou a me dar dó dele, porque eu falei, tipo, Ah, então, você pode sair, porque senão eu não ia conseguir gravar! É legal que tá os dois sem parar de um minuto! É lógico! Você tá com vergonha também! Eu tenho certeza que você tá com vergonha! Eu tô muito, mano! É que não dá! E eu me programando pra fazer isso, eu não conseguia! Eu não conseguia pensar numa coisa, tipo, pra falar! Eu também! Eu nunca fiz isso na minha vida, tipo, me declarava! Então, eu falei, mano, eu preciso falar algum bagulho bem inteligente! E, tipo assim, tá ligado? Aí, na hora que eu ia falar, eu dava risada de vergonha! Meu, muito bobo! Vou tentar chamar o Henrique! Ah, meu, eu falei bonito! Eu falei, vai! Se fosse real! Falou, falou bonitão! Se fosse real! Vou deixar a câmera aqui, que o Henrique está chegando! A campanha é muito alta, né? Oi, Henrique! Vocês estão bem aí? Estão! Quero te contar um negócio! A gente, que é de corpo é melhor! Você senta aqui, que você vai ficar de pé! Não, mano! Vocês brigaram? O que foi? Não, a gente está namorando! Ah! Vocês estão namorando? Sim! Por que é? Como assim, velho? Exatamente! Mano, tipo... Eu me declarei pra ele, eles declararam pra mim! Você se declarou pra ele? Aham! Eu já tinha parado pra você que eu chamava na mão da Lore e tal, gente! Daora? Você acha eu daora, velho? Você não apoia? Não, legal, mas... Não, mas não! Do nada, mano! Ah, mas... Daora? Legal, mas sei lá! Eu acho que ele não gostou! Não, não é que não gostei! Eu não vou te roubar! Eu não vou mudar! Eu não vou mudar com você! Eu não vou mudar! Não, pai! Tá louco! Você acha que... Mano, você é louco! Ela é parceira, pai! Mano, eu sempre falei dela, tipo, que ela é daora e tal, mas... A gente até conversou isso depois do... Ah, não de verdade! Do jantar do que ela derrubou! Eu tô feliz! Eu tô feliz, é verdade! Porque vocês dois são, tipo, duas pessoas muito legais, pá! Se for verdade, é daora mesmo! Se for verdade! Eu não acredito! Eu não acredito! Ele já tá! Eu não acredito! Tu já sabe que é uma drovagemzinha, né? Ah! Vai, mano! É óbvio! Não, mano, na realidade, tu tá participando da trollagem da trollagem! Ah, eu edito essas coisas, eu nunca achei que ela caiu! Mas enfim, galera! Muito obrigada, meus queridos trollados! Agradecem a gente mesmo! Eu amo muito vocês! Vamos deixar uma hashtagzinha aí, pra quem ficou até o final desse vídeo maravilhoso! Eu achei que... Hashtag namorados! Eu achei que ia ser... É... Caral Bresol... Bresolini! Bres... Ah, Bresolini é ótimo! Bresolini! É um chifre muito bom! Carine! Carine! Bresopino! Bresopino! Bresopino é bom! Bresopino! Muito bom! Deixa aí! Hashtag! Que eu sei já qual era! Namorados, eu acho! Eu amo vocês! Não dá!